Até aproveito para dirigir a palavra a todos, primeiramente agradecer muito todo o carinho, todas as mensagens, todos os recados, todas as orações que a gente, eu, me falo em nome da família toda, viemos recebendo, com certeza está sendo canalizado tudo para ele, para o nosso rei, nosso ídolo máximo e só temos que agradecer. Queria também aproveitar e agradecer a família do Einstein, toda a instituição do Einstein, todos os profissionais que tratam ele com tanto carinho, com tanta dignidade, com tanto respeito. Então, para nós da família isso não tem preço, embora é um privilégio, sem dúvida nenhuma, mas acima das questões de valores, o lado humano com que ele está sendo tratado e preservado, nesse momento tão difícil. Então, muito obrigado de toda a nossa família e é isso, assim, é um senhor de idade, passa por uma dificuldade em termos da saúde dele, com a doença que todos sabem. Então, é um momento de muita apreensão, acima de tudo, para todos nós da família, mas muita fé. Eu também tenho uma certa idade e entendo que a vida, as coisas da natureza não se questionam. Então, com muita fé, com muito apoio, acima de tudo, tanto para ele como um pelo outro. Minhas duas irmãs hoje mais velhas estão lá acompanhando, estão com ele diariamente, 24 horas por dia, reversando. Então, isso nos conforta, é nosso elo de comunicação e de contato e, através delas, eu e meus irmãos que também estão nos Estados Unidos, enfim, a gente consegue estar próximo dele de alguma maneira. E eu gostaria muito de poder estar presente, mas estou comprometido na minha missão aqui também. E eu tenho certeza que eu não sou médico, então eu também não ia poder estar ajudando muito de fato. Então, quanto mais sucesso eu conseguir aqui, na minha trajetória, isso leva alegria para ele lá também. Então, estou em paz com isso, mas sempre com o pensamento lá. Às vezes, eu me desligo um pouco e vou para um canto e refletir e orar. Então, eu acho que é uma questão natural, mas muito difícil, que todos passam eventualmente. E, mais uma vez, só muita gratidão por todo o carinho e por toda a energia positiva que a gente vem recebendo.